Boa tarde, nação alvirrubra. Aqui quem fala é o Newton, ex-ponta-direita do Náutico. Eu estou aqui para pedir o apoio de vocês no sorteio mensal do programa Náutico de Coração, que é o único programa que fala exclusivamente do alvirrubro. Então, ouçam a rádio, acessem as redes sociais do programa e dê uma força a esse programa, tá bom? Um forte abraço, nação! Na união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais Da união de sete letras mágicas Na, U, T, I, C, O Nasceu o time que encanta De segunda a sexta, a partir das treze horas Você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu Programa Náutico de Coração Com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva Programa Náutico de Coração Oferecimento Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas Economizar a solução é no Mercadinho dos Irmãos Estamos juntos com a Timimania Marcando o Náutico de Coração Diógenes Brasileiro Consultoria Empresarial Advogados e Associados Que caldo, mais sabor e saúde pra você e sua família São Tapete Nacional, essa é igual Profetizou, ganhou, sacou Então deu jogo na Bete Nacional Tropical FM